Você está louvando, bendizendo, esperando que o Senhor traga paz sobre aquela pessoa, e reconhecendo que Deus é o Deus da paz, e pedindo que Deus abençoe aquela pessoa. E, no segundo seguinte, você está fazendo fofoca, maledicência, algo totalmente contrário ao que você acabou de falar. Tiago fala, não pode ser assim. Não pode ser assim. Se você se identificou, em algum modo, com uma pessoa assim, você precisa mudar. Você precisa mudar. Veja o que Efésios, capítulo 4, diz. Efésios 4, 29, diz assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vire agora rapidinho para Colossenses, capítulo 3. Paulo diz algo semelhante, em Colossenses 3, 5. Desei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu, às vezes, tenho maus usos da língua, eu faço maus usos da língua. E, inclusive, às vezes, você pegou no alvo. Eu venho à igreja já pensando na fofoca que eu vou fazer. Eu acabo o culto, a última palavra que você pronuncia nos avisos, eu já levanto pensando, agora eu vou lá falar o que a fulana disse para a Beltrana. Agora eu vou caluniar tal pessoa. Se esse é o seu caso, pare. Pare. Há uma grande incoerência no que você tem feito.